Oi, Leopardo. Lírio, o que você faz aqui? Devia estar descansando em vez de vir até aqui. Não, que isso, eu tô me sentindo super bem, eu juro. Não, mas é muito esforço, você teve que caminhar muito. Ah, acontece que eu fiquei te procurando pela casa, mas não te achei. Aí depois eu perguntei pro Inácio, ele me disse que você tava aqui com o cavalo. Foi por isso que eu vim, porque, quer saber, o que eu queria era que... Bom, só te ver, só isso. É sério? É que eu queria te agradecer pelas penas que são perfeitas, por isso. E eu vou te dizer uma coisa, agora sim o meu bebezinho vai dormir assim, bem apoiadinho com a cabeça num travesseiro bem fofinho. Temos que pedir pra Micaela comprar tecido branco pra que você faça a fronha e encha com as penas. Ah, isso eu já pedi pra ela. Bom, você é legal, Leopardo, eu acho que é. E eu digo isso porque eu sei que as pessoas estão enganadas quando dizem que você é muito grosso e muito cruel e que não tem coração. Pra mim tudo isso é só aparência, não é? Porque com certeza por trás de tudo isso existe uma pessoa com muito amor e muita ternura. E você tá sempre por aí ajudando todo mundo que precisa, eu sei, eu vejo. Dizem muitas coisas ruins sobre mim. Ah, mas tudo isso aí é mentira. Algumas não. Pois eu não percebi nenhuma, sabia? Olha, dizem que você trata mal as pessoas, mas não é verdade. Que é malvado e olha que eu nunca te vi fazendo nada. Que é cruel. E olha só o amorzão que você tem pelo seu cavalo. Depois que vivia na farra, eu só te vejo por aí sozinho, tipo escondido pelos cantos. Dizem que você não sofre. E eu sei que você sofre muito. Eu te vi sofrendo sozinho, Leopardo. Dizem que você tá doida e olha só, tô vendo que é bem ajuizado. Também dizem que eu sou mulherengo. E na verdade você é? Se falam tanto, é porque deve ser verdade. Ah, eu acho que estão exagerando. Dizem que você tem aos montes, porque só com um sorriso já ganha todas as meninas. De repente todas não, Lili. É, e também dizem que você sabe muito bem conseguir o que você quer. É, pode ser. Ah, mas também estão falando que você é o dono do coração de todas as mulheres que você conhece. Quem sabe. Mas isso não serve de nada. É melhor ser dono do coração de uma só. É verdade. É verdade que você queria ser homem de uma mulher só, Leopardo. É verdade, Lili. Eu nunca mento. Quer saber? Agora eu acho que tudo isso é mentira, porque antes eu tinha era muito medo. Você teve medo de mim alguma vez? É claro. Mas acontece que... Sabe por que tudo isso? Porque eu vi na sala aquele animalzão, aquele leopardo que você tem lá. Me disseram que um leopardo era muito perigoso. E como te chamam assim, eu pensei que você era tão malvado como os leopardos. Não nos julgue tão mal, Lili. Esse eu tive que matar porque era a minha vida ou a dele. Mas os leopardos não são como você pensa. Ah, então agora vai me dizer que eles são bonzinhos ou o quê? São animais selvagens, têm seus instintos, mas matam para comer. E mais que atacar o homem, fogem dele. Talvez saibam que a pior espécie da Terra seja o ser humano. Então não são tão ruins? Eles vivem em pares, têm seus filhotes, e o macho defende a sua companheira e seus filhotes. Nossa, e já matou muitos leopardos? Não, não. Um só o que você já conhece. E se tivesse sido um filhote ou fêmea, jamais teria matado. É mesmo? Eu não tenho por que mentir. Quer saber, leopardo? É que agora o que eu sinto é que, no lugar de ter medo, eu até gosto de você. É verdade que gosta de mim, Lili? Gosto e muito, leopardo. E de que jeito você gosta? Do mesmo jeito que eu gosto de muitas coisas legais, como os patos, como o ar, como o sol, a noite, a água, a chuva, por exemplo. Assim, a vida. Eu gosto assim, ué. É, eu achei que... O quê? Ah, melhor a gente ir pra casa. Olha, vai chover e você vai acabar ficando doente. Tá, tá legal. É, vamos lá, vamos lá, eu te ajudo. Você andou até aqui, deve estar cansado, eu te ajudo. Calma, peraí, calma. Calma, leopardo, eu também não tô doente nem nada, cara. Vai devagar, vai devagar, eu não quero que você fique doente. Ui. Como ela é diferente da gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.